E aí chegando para o segundo ensaio aqui no Space Blues, com o chão de base das Américas, hoje, daqui a pouco mais tarde, chega Samuel Rosa. Ali atrás já temos dois flamenguistas em êxtase, discutindo harmonia, o que é um problema, que eles não entendem porra nenhuma. Ontem saímos com o Arnaldo, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Voltar a tocar baixo, me deu saudades, me deu novos parâmetros para entender com quem eu ando tocando ao meu lado. O meu baixo estava triste. Eu peguei o contra baixo e ele falou, me salva. Não, ele estava triste porque foi abandonado, ficou 20 anos sem ser tocado por ele, daí eu tive que assumir essa paternidade. Não, ele é... sabe aquela mãe de aluguel assim? Ele é até estranho, ele chorou, ele foi para o colo do Cafu, o que é isso aqui? Não lembrava mais, entendeu? Não, foi incrível. E hoje então vamos lá, pegar as músicas que nós vamos tocar com Samuel Rose. Exato. Rose. Vira ou ela me espera, vira pois ela estava ali, vira como ela que prega, vira assim, assim vira que eu vi, vira ou ela me espera, vira... Pois ela estava ali... É engraçado, essa música não foi trabalhada em rádio, ela não foi single, mas ela tem um secto de fãs que vão com um papelzinho no show e tocam ali. Engraçado. Samuel Rose é meu parceiro, é o parceiro com quem mais escreve músicas. Nem sei quantas músicas escrevemos. Eu conheci Samuel provavelmente em 1994, na MTV, depois a gente tinha o Teletoneio Rock Co, que nós jogamos, né, Skank jogou, Titã jogaram e depois teve uma festa. Naquele momento, o Onde Você Mora estava estourado na rádio e começou a tocar o TV do Skank. E lembro que nos encontramos e falei da beleza da música e tal, engatamos um papo e eu estava muito empolgado querendo compor. E fizemos a nossa primeira música, que foi uma partida de futebol. E aí iniciamos a nossa parceria, que já dura, então nem sei quantos anos. Desfaz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno? Eu sei que ainda estão os versos seus, é um Deus que peço. Nos versos meus, os seus. Hoje, né, depois de ter feito tanta coisa com o Samuel, reitero, assim, o Samuel é um compositor, um melodista excepcional. Sempre me encantou, não apenas das músicas que fiz com ele, evidentemente, mas com todas as que ele compôs, assim. E tem aquela, sabe, aquela compreensão do que é uma resolução de uma canção. Isso é uma coisa que eu prezo muito e busco muito, que é misterioso, não é uma fórmula. É algo que se faz, né, e se estabelece, e se percebe depois que a música está pronta. Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Eu sou muito fã do Samuel E tenho essa maior orgulho, né, da parceria E do fato de tantas de nossas músicas terem caído no gosto das pessoas terem feito tanto sucesso E é um prazer imenso E eu escrever, talvez pra quem não saiba, eu escrevo as letras Na nossa parceria, Samuel manda as melodias Mas em raras ocasiões foi o processo de modo inverso, né, apenas em duas que eu me lembro Foi numa partida de futebol E no Sutilmente, que eu mandei a letra e ele musicou Mas isso é irrelevante, porque o fato é que eu tô aqui pra falar da minha admiração por Samuel Por isso o convite pra que ele participasse desse show Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver morto, subitamente se afaste Quando eu estiver morto, suplico que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em todo Dentro de tudo que cabe em ti Oh, yeah, yeah, yeah! Woo!